Você fica no canto da sala Sem dar uma palavra sequer Já não presta atenção no que falo Nem parece que tanto me quer Não se importa se saio ou se entro Faz questão de estar sempre só Na cabeça são mil pensamentos Na garganta um aperto um nó Me aponte alguém sem pecado Neste mundo nem o tudo é perder Seja lá como for Você foi, você é Bem me quer, mal me quer Meu querer Seja lá como for Você foi, você é Bem me quer, mal me quer Meu querer Não se importa se saio ou se entro Faz questão de estar sempre só Na cabeça são mil pensamentos Na garganta um aperto um nó Me aponte alguém sem pecado Neste mundo nem o tudo é perder Seja lá como for Você foi, você é Bem me quer, mal me quer Meu querer Seja lá como for Você foi, você é Você foi, você é Bem me quer, mal me quer Meu querer Ei, 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 ei Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal